Boa tarde, gente! Hoje vamos falar sobre horóscopo signos. Existe o horóscopo do zodíaco e o horóscopo chinês. Existem vários horóscopos, mas os mais conhecidos são o horóscopo do zodíaco e o horóscopo chinês. Pelo horóscopo do zodíaco, o meu signo é capricórnio. Já pelo chinês, eu sou o carneiro. Aí assim, né? Sempre se diz, por exemplo, que nossas características são ditadas pela posição dos astros na hora do nosso nascimento. A posição dos astros determina nossa personalidade, nosso destino, nossas preferências. E eu, quando eu era mais nova, eu me interessava muito em ler essas coisas. Não que eu acreditasse, mas eu achava interessante, né? Por exemplo, eu sou de capricórnio. Eu lia muito que a pessoa de capricórnio é determinada, austera, melancólica, pão dura, ambiciosa. E eu vou ser sincera, nunca me identifiquei com essas características. Nunca. Por exemplo, eu já fiz uma pastoral meu e eu já vi que meu ascendente seria aquário. Aquário é o signo da minha irmã. Meu irmão também é de capricórnio, mas eu não acho meu irmão parecido com capricórnio, porque dizem que capricórnio é pão duro. E meu irmão, sinceramente, ele gasta como se dinheiro nascesse em árvore. Aí eu não acredito em signo. Eu vou dizer mesmo, horóscopo é uma balela. É uma grande besteira. Se você tem o hábito de ler o seu signo, ler o seu horóscopo todo dia, você está perdendo o seu tempo. Não leva a nada. É uma bobagem. Você não é o seu destino. Seu destino, quem determina é você. Não a posição dos astros no dia em que você nasceu. E veja bem o seguinte, você, sua personalidade, seu destino, não pode ser simplesmente determinado pela posição dos astros quando você nasceu. Você, a sua personalidade, o seu jeito de ser, é um conjunto de fatores. É a sua carga genética, a educação que você recebeu em casa dos seus pais, o ambiente cultural em que você está inserido, né? A educação que você recebeu nas escolas também, as suas experiências de vida. Digamos assim, uma mulher que nasceu no mesmo dia, lugar e hora que eu, na Noruega. Essa pessoa tem a mesma personalidade que eu? Claro que não. Ela tem uma outra carga genética, uma outra... Ela viveu outras experiências de vida, ela nasceu em outra cultura. Até logo!